As entidades que representam os servidores da área da segurança pública afirmam que a adesão ao movimento de protesto é significativa. A Brigada Militar adotou alguns procedimentos para garantir o policiamento nas ruas da capital. A BM deslocou policiais de plantão para o Beira Rio, Arena do Grêmio e o Cais do Porto, visando a evitar que os bloqueios na porta dos batalhões impedissem a saída dos servidores. Na arena, mais de 100 policiais passaram a noite para poder sair às ruas e garantir a segurança do jogo de Grêmio e Santa Cruz na noite desta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A estratégia de deslocar os policiais teve efeito. Nas proximidades do Beira Rio, no Parque Harmonia, havia uma viatura com quatro policiais. Na Praça da Alfândega também. Um helicóptero da Brigada Militar passou parte da manhã sobrevoando o centro e a Cidade Baixa. Mas em uma rotina que parece normal, as manifestações seguem. No nono BPM, a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar faz um protesto em frente à entrada. O servidor e muito mais ainda da Brigada Militar, que é uma das profissões mais interessantes do mundo, tem que sair psicologicamente em condições para a rua. Não pode deixar as mínimas necessidades de sua família, tem que ser atendida. No Instituto Geral de Perícias, os funcionários se concentram em frente à instituição, onde colocaram um boneco simbolizando o trabalho da perícia. A adesão à paralisação é espontânea, mas o Sindicato dos Peritos Oficiais diz que a maioria parou as atividades. Alguns estão nas sessões internas, então não estão aqui na rua conosco, mas estão de braços cruzados. No Palácio da Polícia, também é significativo o número de agentes que aderiram à paralisação. O Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia, o GEIRME, orientou a categoria a manter 30% dos funcionários nas delegacias do Estado. Só casos de crimes hediondos estão sendo atendidos. Enquanto houver o parcelamento de salário, a gente orienta os nossos associados, os policiais civis do Estado do Rio Grande do Sul, que só façam, só trabalhem no período normal de trabalho. Os sindicatos de instituições de segurança pública devem se unir a outros movimentos sociais e ao Sindicato dos Professores e realizaram um ato público em frente ao Palácio Piratini durante a tarde de hoje.